O Senhor Vinho Até pessoas pacatas Amigo Vinho em desalinho Vossa merced faz andar de gratas É mau o procedimento E a intenção naquilo que faz Entre a cena e desequilíbrio Não há equilíbrio que seja capaz As leis da física falham E a vertical de qualquer lugar Oscila sem se deter e deixa de ser O que é que se deve a este evento aqui agora na fraquecia dos pescólios? Em 1993 Em março Um grupo de pessoas Decidiu criar A confraria de vinho verdelho dos pescólios A ideia era não só Proteger, dinamizar Chamar a atenção a um produto que existia Que estava meio esquecido Como por outro lado também Pressionar para que o vinho de qualidade Na região autónoma dos Açores E existisse E se desenvolvesse E foi isso Nós agora estamos a procurar 25 anos Desse trabalho Com benófilos Portanto, nós não somos essencialmente nem produtores Nem comerciantes Somos pessoas que gostam de vinho Pessoas que gostam de história Pessoas que gostam de qualidade Pessoas que gostam de cultura E pessoas que podem Pressionar de alguma maneira A sociedade Para apreciar coisas Que de outra forma Talvez não aprecia-se tanto É o queijo São Jorge Certificado Com mais de 36 meses 3 anos É o melhor que o senhor acha que Os outros são todos muito bons Mas este é extraordinário Ok Muito obrigado Muito obrigado A graça do nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a caminhão dos Espíritos Santo Estejam convosco Caros irmãos A palavra muito especial Para a nossa confraria Do Inverdeiro dos Biscoitos E para todos os outros amigos E associados Há aqui mais uma confraria? Duas Mais duas? São Jorge Os queijos de São Jorge E da Alcântara Bem-vindos aqui Nesta comemoração Das bodas de prata Dos 25 anos de existência Da confraria do Vinho de Verdeiro dos Biscoitos Estamos a celebrar esta equaristia Comemorativa Mas também Pelas nossas intenções Pelas intenções da confraria Todas as confrarias Têm Têm as suas finalidades Por emoção da cultura Por emoção da gastronomia Por emoção da enologia A promoção de valores humanos também E da amizade E é isso que nós estamos a celebrar aqui Para além De celebrarmos esta equaristia Por alma de todos os confrados Que já partiram Da nossa confraria Mas também já agora Também das confrarias aqui presentes Celebraremos esta equaristia Estamos no primeiro domingo do evento Hoje a igreja já Nos convida a pensar o Natal Até hoje Ou até ontem se quisermos Que o fim de semana Não convidado a pensar o Natal O mestre sim Já Desde abril ou maio Que já devemos dar-vos Natal Para pais natais E luzes Mas hoje é que começamos a pensar No Natal Despertai Senhor Nos vossos fiéis A vontade firme Nosso traje Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus convosco Lidado no Espírito Santo Amém Dias virão em que cumprirei a promessa Que fiz à casa de Israel E à casa de Judá Naqueles dias Naquele tempo Farei germinar para David Um rebento de justiça Que exercerá o direito E a justiça na terra Naqueles dias O reino de Judá Será salvo E Jerusalém Viverá em segurança Este É o nome que chamarão à cidade O Senhor É a nossa justiça Palavras Para vós Senhor Ele é a minha alma Mostraem-me Senhor Os vossos caminhos Ensinai-me as vossas veredas Guiai-me na vossa verdade E ensinai-me Porque vós sois Deus Meu Salvador Para vós Ele é a minha alma O Senhor é bom e recto Ensina o caminho aos pecadores Orienta os humildes Na justiça Para os que guardam a sua aliança E os seus perceitos O Senhor trata com familiaridade Os que o temem E dá-lhes a conhecer a sua aliança Para vós O apóstolo de São Paulo Os de Salonicenses Irmãos O Senhor vos faça crescer E abundar na caridade Uns para com os outros E para com todos Tal como nós A temos tido para convosco O Senhor confirme Os vossos corações Numa santidade irrepensa O Corpo de Cristo É o Corpo de Cristo 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 Jorge Henrique Costa Belarique João da Silva Madruga Jacomo Augusto Paim de Brujos de Tincur Adolfo Ribeiro de Lima Duarte Manoel Rocha Pires José Manuel Mendonça Machado de Sousa Paulina Jacinta Paim de Lima Oliveira Maria Teresa Ribeiro de Lima Vítor Manuel da Silva Alves Carlos João Lourenço Dávila Antes de começar as minhas palavras pensei que seria bom recordar estes nomes eles foram os que em 10 de março de 1993 de acordo com o registro no cartório notarial fundaram a confraria de vinho verdeiro dos biscoitos duas confrarias madrinhas estiveram a confraria de vinho da madeira e a confraria de vinho verde as regras próprias que temos nos nossos estatutos de 10 de março foram publicados no jornal oficial 3ª série nº 6 de 31 de março de 1993 e o regulamento interno foi aprovado no capítulo de JAL em 2001 a confraria é uma associação benévola se quiserem de enófilos de variadas idades de variadas culturas de variados modos de pensar que gosta como qualquer enófilo do vinho da companhia que o vinho é e pode permitir e facilitar gosta sobretudo de cultura do território e de gente eu escolhi 4 palavras e 2 momentos para relembrar o que se tem passado desde há 25 anos e antes 4 palavras loucura empenho organização resultados a loucura pode ser atribuída ao Francisco Maria Brum em cuja casa nós estamos ou àqueles que há 25 anos acharam que valia a pena saírem de suas casas e fazerem algo mais a favor de um produto que sabia se pensava se julgava estar no caminho do desaparecimento a loucura existiu a loucura de Francisco Maria Brum está aprovada a loucura desses que há 25 anos alguns dos quais aqui estão como dizia há bocadinho um deles é uma espécie de extinção pela naturalidade da vida mas os primos que não se extingam muito depressa o empenho existiu na mesma quer no Francisco Maria Brum quer na confraria mas a organização de interesses em torno do Verdelho em torno do vinho de qualidade nem tanto e os resultados nem tanto apesar de algumas coisas serem e aí eu passo para os dois momentos algumas coisas serem de recordar porque foram momentos que efetivamente garantiram bastante o que nós podemos hoje em dia comemorar uma começou por uma participação à Provedoria da Justiça que deu origem a uma recomendação 21B99 para que houvesse uma paisagem protegida é porque de facto quando se fala de vinho quando se fala de terroir quando se fala de uma quantidade de coisas nós todos aqui ouvimos falar disso e falamos disso muitas vezes esquecemos ou muitas vezes esquecemos que o que aparece à mesa resulta de um território e esse território não nasce do nada e esse território existe daquela forma e é porque existe daquela forma que o vinho ali produzido tem aquele sabor e aquela qualidade e depois algo que eu nunca posso deixar de lembrar porque particularmente é relevante para a Ilha Terceira e para o seu Parque Natural foi a inclusão no Parque Natural da Ilha Terceira em 2011 no Decreto Legislativo Regional 11 de 2011 a de 20 de Abril desta paisagem protegida eu vou-vos dizer porque é é porque é muito fácil e viram há bocadinho esta troca de galeradetes simpática entre nós é muito fácil pensar em cultura sem agricultura e é muito fácil pensar em agricultura se quiserem sem cultura quando a economia se senta completamente num território quando a economia se senta completamente num produto aquilo que o torna de facto relevante complexo e interessante para a comunidade humana muitas vezes desaparece porque há outros valores que falam mais alto a confraria existe exatamente porque se é justo e se é normal que um produto tenha um circuito económico de produção de comercialização e de uso a confraria existe porque também é importante que não se esqueçam que o Verdelho como outras castas estão nestas ilhas há anos estão nestas ilhas há séculos e têm uma história para contar e portanto fazem parte da nossa identidade e não apenas da nossa carteira é por isso é que a loucura e o empenho a organização e os resultados não tiveram exatamente a mesma dinâmica mas é por isso que estes dois momentos o ser paisagem e o depois o fazer parte de um parque natural para mim e para a confraria são importantes porque a ilha terceira é provavelmente no seu parque natural a única que tem um elemento de cultura que é uma paisagem para a produção de vinho que faz parte do parque porque nós não vivemos nestas ilhas separados da natureza delas nem do território delas uma confraria de enófilos é uma reunião daqueles que apreciam gostam e se interessam para o vinho nós temos temos que juntar produtores comerciantes a restauração a investigação os sectores da economia desde a cultura ao turismo a administração do território desde a autárquica à regional talvez porque não somos nenhuma dessas entidades mas porque reunimos com frados todas essas parcelas da sociedade o nosso brado hoje aqui possa ter outro valor as condições existem o valor é reconhecido mas o produto continua a errariar como não devia e a paisagem a sofrer desmandos que não devia nem tudo o que é branco é verdelho há verdelhos vários há castas antigas cuja cultura também comprovadamente feita aqui deixaram de o ser apesar de alguns exemplares ainda estarem no campo papelográfico aqui do meu amigo Bruno e existem processos novos a testar e a comprovar e de facto o verdelho que nós hoje em dia temos não é o verdelho que nós começámos a comemorar há 25 anos graças a Deus e ainda bem no fim de contas o que nós precisamos é de mais e melhores vinhas mais e melhor investigação mais e melhor colaboração entre todos por nossa parte sabemos que estamos aqui como há 25 anos para colaborar estamos sobretudo vivos e interessados em que o verdelho e os biscoitos e a produção de verdadeiro vinho de qualidade com origem em cepas realmente enrealizadas nestas ilhas exista e prolifere não por nós mas porque esta terra o merece muito obrigado a todos Exª Sra. Engenheiro Jael Ventura Diretor da Agricultura em representação da Sra. Excelência do Sr. Presidente do Governo de Nova Iaçores e do Secretário Regional da Agricultura e Florestas Exª Sra. Professor Dr. Alma Menezes Presidente da Câmara de Palavra do Heroismo Exª Sra. Carlos Germano Costa Vice-Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória Exª Sra. Padre Carlos Cabral Parque dos Biscoitos Exª Sra. Dr. Maduro Dias Geral Mestre da Confraria do Vinho Verdeiro dos Biscoitos Exª Sra. Presidente da Câmara da Casa Agrícola Bruna Caríssimos confrados Exª Sra. Presidente da Câmara Excelentíssimos convidados Minhas Senhoras e Meus Senhores Antes de mais gostaria de dar os parabéns em meu nome pessoal e em nome da Junta de Freguesia dos Biscoitos pelos vossos 25 anos que a Confraria do Vinho Verdeiro dos Biscoitos se encontra a festejando Estamos cientes que esta Confraria tem desempenhado um papel muito importante na promoção e na defesa do Vinho Verdeiro dos Biscoitos Vinho este de grande qualidade é um dos pilhares de identidade da nossa Freguesia e da região Autónoma dos Açores São importantes todos os contributos para a manutenção e reforço das entidades próprias de cada lugar mais a mais quando estamos a falar de uma freguesia com uma vocação turística e de um produto pela qual a sua história e pela qualidade da sua característica merece ser acarinhado Estamos preocupados porque queremos garantir a continuidade desta mais-valia para os Biscoitos Não basta pensar no Vinho Verdeiro em si ou como um produto principal do enoturismo da Ilha Terceira Temos que garantir que os atuais e futuros vitivinicultores sejam justamente apoiados e recompensados pelo trabalho que se envolvem nesta área Esta casa onde estamos que já se encontra na quinta geração da produção do Vinho Verdeiro dos Biscoitos está bem ciente das dificuldades existentes hoje em dia para conseguir manter a qualidade Sei que também neste campo a confraria tem vindo a trabalhar prevendo a publicação de um roteiro alusivo à Vinha e ao Vinho da Ilha Terceira Já tivemos a oportunidade de o ler e desde já quero voltar a dar os parabéns à confraria pelo excelente levantamento de informação e pelo modo de apresentação de empanflete com a parceria da arte A Junta Freguesia está ao lado da confraria para que no futuro próximo consigamos disponibilizar um espaço para a sua futura sede da confraria Mais com esta parceria contamos com o vosso apoio para a continuação da divulgação deste produto de excelência da Freguesia dos Biscoitos Esperemos que o esforço de todos se mantenham em favor dos Biscoitos da sua paisagem única e do seu vinho porque juntos somos a diferença Muito obrigado a todos e muitos parabéns a conferir o livro dos Biscoitos Estadíssimo Sr. Diretor Regional Estadíssimo Sr. Presidente Junta Presidente de Câmara da Angra Estadíssimo Grau Mestre desta conferia com frases e conferias convidadas Estadíssimo Parque desta Freguesia amigos e amigas eu propriamente não preparei um discurso para dizer mas gostava de transmitir uma mensagem um trabalho que nós temos estado a desenvolver e penso que vamos dar continuidade portanto continuidade neste ano de 2019 em parceria com a conferaria do Vinho Fradeiro dos Biscoitos portanto dou-vos parabéns para todos os 25 anos desta conferaria a Câmara Municipal da Praia da História já é associada dos municípios portugueses do Vinho desde 2002 mas francamente não tem tido uma ação se calhar como devia ter tido até agora mas desde o início deste mandato que eu próprio já reuni com a associação três ou quatro vezes com a intenção de conseguirmos um trabalho em conjunto para incluir a Vinha dos Biscoitos a Terra dos Biscoitos a Conferaria dos Biscoitos e para isso já temos um plano mais ou menos delineado vamos formar uma equipa de trabalho em parceria com a Conferaria que será se calhar o eixo de ligação e já temos essa reunião agendada cá em abril 9 ou 10 de abril mas para isso eu já tenho algumas diretrizes de uma preparação de trabalho que temos que ter para essa reunião portanto vamos deixar passar a época natalícia e logo a seguir vamos ter que sentar e reunir e preparar para quando essa reunião acontecer estarmos totalmente preparados porque a Câmara Municipal da Praia da Vitória tem consciência do que deve ser feito portanto aqui nos Biscoitos tem consciência de algumas coisas que têm sido menos bem feitas e temos que travar essas situações e favorecer a paisagem dos Biscoitos a Vinha dos Biscoitos e a nossa Terra portanto muito obrigado Sr. Grau-Mestre e caros confrados representantes as conferências aqui presentes Sr. Diretor Regional Sr. Vice-Presidente da Câmara da Praia da Vitória Sr. Presidente da Junta de Freisí e minhas senhoras e meus senhores apenas umas breves palavras de saudação nestes 25 anos e aqui faço-os numa dupla qualidade também como confrado esqueci-me da capa mas queria-vos dizer que da parte do município da agro-de-egoísmo há a vontade e o interesse e vontade de permanentemente colaborar com a conferaria naquilo que nós possamos todos fazer por algo que é um valor que transcende o Fragueza e dos Biscoitos o município da Praia é um valor da Ilha Terceira é um valor dos Açores e obviamente não aqui a questão concilia nem sequer é mais representativo nós estamos perante um vinho estamos perante uma paisagem estamos perante uma história que nos interessa a todos e que a todos nos envolve há bocadinho maduro vi este que dizia que de Angra tinham saído muitas avariadas pitas eu brincava dizendo devem ter sido algumas avariadas mas a verdade é que o vinho dos Biscoitos não é apenas um património dos Biscoitos obviamente tem aqui o seu centro tem aqui o seu valor principal é um património da Terceira e um património da Super por isso o município da Angra do Guísmo e eu em particular até porque no dia no dia em que tomei posse com o membro do governo foi o mesmo dia em que houve a cerimónia da internalização dos novos dos quais eu era um deles nem que ficou-me na memória ter saído a correr de uma tomada de posse para outra tomada de posse entre aspas e voltar depois a uma reunião do Conselho de Governo a primeira reunião do Conselho de Governo que eu fiz parte e de facto este percurso que foi feito quer numa questão que aqui o Maduro também já já referiu da criação da paisagem protegida da sua integração no Parque Natural da Terceira quer o trabalho que tem vindo a ser feito na melhoria do vinho e na sua promoção quer o trabalho que falta fazer com certeza no sentido de dar real corpo a este valor que nós aqui temos e de o pormos a render a favor de toda a ilha é um trabalho que eu agora neste e agora falando com o Presidente da Câmara de Angra nas funções do Presidente da Câmara de Angra obviamente tem um enorme interesse e a Conferaria pode contar com toda a nossa colaboração a Câmara Municipal da Praia da Vitória pode contar com toda a nossa colaboração porque de facto estamos aqui a falar de algo que nos interessa a todos e que o sucesso daquilo que aqui vem a ser feito é o sucesso da Ilha Terceira o sucesso de nós todos mais uma vez os meus parabéns à Conferaria a minha homenagem àqueles que há 25 anos atrás a criaram e que lhe deram vida e a todos aqueles que ao longo deste quarto século a fizeram funcionar e trouxeram e a trouxeram até aqui e votos de muito sucesso futuro e votos também numa colaboração perfeita que é aquilo que nos interessa a todos muito obrigado muito boa tarde a todos eu gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Grau Mestre da Conferaria do Vinho Verdade e dos Biscotos o Dr. Francisco Maduro e naturalmente também na sua pessoa cumprimentar os restantes elementos da direção e saudar também os restantes confrados desta Irmandade está perfeito também para cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara da Angra Sr. Vice-Presidente da Conselha da Praia Sr. Presidente da Junta Parque dos Biscotos saudar as três confrarias também hoje aqui presentes convidados o Sr. Representante da Cooperativa dos Biscotos também e cumprimentava também as pessoas convidadas para este momento de confraternização relativamente aos 25 anos da confraria do Vinho Verdade dos Biscotos minhas senhoras e meus senhores hoje nos Biscotos é mais um dia de distintas cerimónias associadas ao Vinho Verdade louvo por isso muito particularmente todos aqueles que no passado vaticinaram esta confraria e o contributo que esta teve e que mantém de forma devota conhecedora e sábia na defesa da valorização promoção e divulgação deste Vinho é com grande gosto pessoal e em representação do Sr. Presidente do Governo dos Açores que participe nesta cerimónia dos 25 anos da confraria e em seu nome agradeço o honroso convite estamos hoje aqui na freguesia dos Biscotos para lembrar e distinguir os fundadores desta confraria são visionários de sempre os que já se despediram de nós e os que cá estão os confrados mais antigos e os recém-chegados todos amantes do verdadeiro profundos conhecedores de um bom vinho sábios na arte de o apreciar e na forma de o avaliar todos imbuídos do mesmo espírito de reconhecimento de idêntico sentimento de entusiasmo e de forte compromisso com a sua promoção e valorização esta é uma missão que seguramente inspira todos os confrados e que também profissionalmente lhes pode acrescentar ainda mais responsabilidades a cada um das funções que exerce nada mais apropriado para apreciar um bom vinho do que ignorar o rótulo esquecer o preço e deixar-se levar sobretudo pelo que nos transmitem os nossos olhos o nariz e a nossa boca o vinho verdelho dos biscoitos nas suas diferentes preparações é claramente um produto singular com séculos de história e associado a uma paisagem única e sem alternativa cultural é hoje como no passado o resultado de muito trabalho e de uma grande labuta resistiu à revolução industrial e por isso exige muito mais dos seus produtores sendo por isso também o resultado de uma viticultura heroica todo este trabalho permite preservar uma paisagem repartida por muros com solos de lava para obter um produto genuíno e cheio de história a atividade desta cooperativa inserce-se assim num setor com tradições centenárias e o percurso estrelhado pela viticultura e pela enologia nos Açores tem sido de desenvolvimento progressivo de reforço estrutural e de criação de valor apesar disso importa prosseguir com o tão importante rejuvenescimento do setor juntando o saber fazer e a experiência dos que já levam longos anos de trabalho com o entusiasmo e a força de vontade dos mais novos todos sabem que o mercado do vinho é muito inteligente não basta que o produto seja atraente ou que tenha uma aceitação junto de quem o compra é preciso que se afirme também pela sua acreditação e pela sua certificação felizmente já temos bastantes vinhos regionais acreditados e certificados que primam pela qualidade e pela excelência da sua produção relevo aqui o papel importante do Laboratório Regional de Energia pelos serviços que presta nas análises fisico-químicas organolécticas e pela assistência técnica em analogia e em viticultura bem como pelas ações de sensibilização e de formação que tenho por objetivo transmitir conhecimentos através por exemplo de workshops de palestras como provas de vinhos aromas e defeitos a higiene e controle da qualidade na adega ou o ciclo de workshops de iniciação à prova de vinho manifesta aqui o repte e a disponibilidade para com a vossa confraria promover ações conjuntas com vista a objetivos comuns nestas áreas nos últimos anos tem vindo a ser feito um grande esforço para recuperar áreas dedicadas à viticultura por força dos investimentos apoiados pelo programa Vitis os Açores passaram de pouco mais de 200 hectares para cerca de 1000 hectares a produzir vinho os nossos viticultores têm sabido responder aos desafios lançados por este programa importa aqui dizer que no caso concreto da terceira foram cerca de 37 beneficiários nos últimos 8 anos envolveu 350 mil euros de investimento e cerca de 150 hectares de área cultivada acresce dizer que muitas pessoas têm associado enólogos de renome e que muito têm contribuído para a internacionalização dos vinhos meia-de-naçores e para a sua valorização no mercado atualmente o arquipélago tem 38 marcas de vinho certificado várias dezenas de produtores individuais e 3 zonas de mercadas que os senhores muito bem conhecem esta dinâmica em torno de vinho criou mais uma oportunidade de promoção internacional do destino Açores e um segmento turístico em visível crescimento muito já foi feito muito haverá ainda por fazer pelo desenvolvimento económico dos Açores e pelo crescimento da viticultura por correndo a história e o tempo dela fixo no Império Romano durante o qual foi feito muito foi feito esta página está aqui meia presa pela seleção de variedades e castas pelo grande domínio das técnicas de cultivo da vinha pela criação dos barris para a armazenagem e transporte do vinho e pela tecnologia do seu fabrico que melhoraram e dominaram o seu tempo como nenhum dos outros e que dizer então todos aqueles que sem benefícios imperiais da pedra fizeram e fazem ainda hoje este vinho de excelência minhas senhoras e meus senhores caros amigos encontramos hoje aqui também num empreendimento privado inicialmente não cumprimento o seu grupo nos receber neste espaço tão acolhedor naturalmente muito pensado e desejado pelo seu proprietário que agrupa de forma indissociável o turismo as tradições a vinha e o vinho há neste espaço várias atividades e utensílios relacionados com a vinicultura fazendo-se recuar sabrosamente no tempo é possível conhecer uma adega ver o cultivo da videira contemplar uma destilaria ou sombrear-se numa latada para muitos de nós não passa de um recuo ao passado mas para muitos outros para aqueles que nos visitam são momentos para vivências porque nunca passaram estas são experiências singulares e muito enriquecedoras que ativam quem vive nos Açores quem visita os Açores o crescimento turístico recentemente purificado no país e também nos Açores constitui uma excelente oportunidade os turistas que nos visitam são certamente potenciais consumidores e embaixadores das nossas produções para finalizar digo e afirmo que é preciso que se divulgue e defenda este secular património báquico que se promova o vinho verdeio como produto genuíno vernáculo com personalidade forte e marcante como nenhum outro merecem isso os viticultores dos Biscoitos e dos Açores e merece toda a produção vitícula exorta assim a confraria de vinho verdeio dos Biscoitos e todos os seus confrados para que prestem apoio e proteção como é da vossa missão a este distinto e maravilhoso néctar parabéns pelos 25 anos da vossa existência e que venham seguramente muitos mais cheios de sucesso e de boas produções e o meu muito obrigado pelo convite e pela vossa atenção Bom, antes de nos sentarmos mas se quiserem podem já se ir sentando eu queria o especial favor da presença dos membros fundadores dos confrados fundadores aqui porque nós temos uma pecinha simples para aqueles que são colecionadores podem ficar a saber que foram feitas exatamente no número necessário para cada e apenas mais um vai ficar no nosso museu portanto não partam e que é uma pequenina pequenina taladeira que tem a vantagem de ter duas memórias por um lado é barro da Ilha Terceira e por outro lado foi vidrada e pintada à mão por uma artesã aqui da Ilha Terceira diz com ferraria vinho verdalho dos biscoitos aos fundadores 25 anos 1993 2018 nunca é demais agradecer àqueles que resolveram sair de casa e fazer alguma coisa Sr. Jacque faça um pouco se está daqui um com frase fundador e que insiste em raramente trazer a sua veste mas que não é por causa disso que não se veste nem o nome caríssimo caríssimo parou caríssimo Um bocadinho em cima. Penso que estão todos os presentes com a sua respectiva taladeira. Agora, os outros. O Paulo, fazes o favor. Primeiros comprados, depois os convidados. O Paulo, fazes o favor. O Paulo, fazes o favor. O que é que tira toda a firmeza? A quem compra no seu caminho Lá por beber um copinho ou mais Até pessoas pacatas Amigo vinho, anzalinho Vossa merce faz andar de gatas É mau o procedimento e a intenção Naquilo que faz Entra-se em desequilíbrio Não há equilíbrio que seja capaz As leis da física falham E a vertical de qualquer lugar Agila sem se deter E deixa de ser perpendicular Eu já fui respão do vinho A folha solta a bailar ao vento Ferreio de sol no firmamento Que trouxe à uva doce carinho Ainda guardo o calor do sol E assim eu até duvido Aumento o valor seja de quem for Na boa conta peso e medida E só faz mal a quem me julga Ninguém faz pouco de mim Quem me trata como algo É ofensa pago caço assim Vossa merce tem razão A ingratidão a ingratidão A ingratidão falar mal do vinho Vamos ver o amor Vamos ver o amor E aí